O Sérgio Moro aqui, pessoal, vamos começar com o Sérgio Moro, e tu já vai aqui, já vai deixando a curtida, tá, pessoal? Importantíssimo para nós, e dizendo no chat de que cidade tu está assistindo. Isso aqui, para a gente ganhar do algoritmo, é fundamental, e vocês têm nos ajudado demais aqui no canal, com os comentários que vocês têm deixado, com as curtidas aí, eu quero, desde logo, mandar um grande abraço para todo mundo que está contribuindo aqui com o canal. Mas o que o Moro foi fazer no Senado essa semana? Hoje, 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 humilhado por defender a mudança da ficha limpa para salvar o Bolsonaro. É um capachinho, né? É um capachinho. Vamos conferir aqui. Anuncio o item 1 da pauta, projeto de lei complementar nº 192 de 2023, da deputada Dani Cunha, que altera a lei complementar nº 64 de 1990, e a lei das eleições. Nós tomamos uma posição clara de rejeição a esse projeto. Principalmente porque se trata de uma proposta flagrantemente inconstitucional, especialmente no que diz respeito à busca de assegurar a aplicação imediata das novas regras, inclusive a processos em curso e a processos transitados em julgado, alcançando condenações e fatos pretéritos. Ou seja, o desrespeito flagrante ao artigo 5º da Constituição, que garante a irretroatividade de leis em relação a aspectos importantíssimos. Ela busca a desconstituição da coisa julgada para beneficiar A, B, C ou D. Portanto, é inaceitável que essa Casa esteja discutindo um assunto como esse quando tantos assuntos são mais relevantes do que isso e caminhando numa linha profundamente equivocada e que vai somar para a obtenção da impunidade de um conjunto de atores políticos e da sociedade brasileira. E eu não quero aqui nem citar nomes porque isso já corre há muito tempo. Já se sabe qual era o objetivo lá atrás de quem apresentou essa proposta. Criar as condições para pessoas condenadas por crimes julgados pela justiça e, em última instância, possam readquirir o direito da elegibilidade. E, de fato... Essa proposta é bom a gente lembrar aqui, deixa eu aumentar aqui, né, pessoal? Proposta do general Mourão, né? Proposta de anistia do general Mourão, né? E, assim, quem é que defende corrupto mesmo, pessoal? Quem é que defende ladrão? Quem é que defende delinquente? Tá aqui, ó. Fica cada dia mais claro quem é e quem defende bandidade. Quem anda junto com os delinquentes? Tá aí o candidato ao prefeito de São Paulo, aquele Lamaçal, né? O mais envolvido com o PCC é impossível, né? E com a delinquência. Inclusive, já foi condenado com sentença transitada em julgado e tudo. Mas, assim, quem é que anda com o delinquente com a bandidade? Quem é que defende a bandidade e faz até projeto de lei para anistiar a bandidade? Gente, assim, olha, é um projeto de lei para anistiar alguém que foi condenado com sentença transitada em julgado. Que é mais bandido que isso? E, assim, né? Uma última pergunta, né? Eu nunca mais ouvi, e vocês? Vocês? Nunca mais eu ouvi aquela famosa frase, né, deles? Como é que é? Bandido bom é bandido morto, né? Nunca mais eu ouvi. Engraçado, né? A lei da ficha limpa tem pontuais injustiças. E esse projeto corrige várias dessas injustiças. Me refiro aqui, especificamente, àqueles casos de inlegibilidade não decorrente de uma condenação criminal. Mas, sim, decorrentes de outra espécie de julgamento. E nós temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Para ficar num exemplo aqui, senador Alessandro, foi cassado o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, sobre um argumento que não convence. Respeitamos lá a Suprema Corte, mas não convence. Mas, de fato, houve esse julgamento injusto que pode aterretar uma ineligibilidade até de oito anos. Não se trata... Julgamento com decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Sérgio Moro, ele se acha maior do que os tribunais superiores. E a alteração da lei servirá fulano ou ciclano. Há um ambiente aqui, constituído no plenário, de que a alteração da lei prejudica, na verdade, um agente determinado, a sociedade brasileira. Foi tido por outros. Realmente, essa é uma tarde no plenário do Senado, em que a gente assiste eventos um tanto estranhos, né? Quem outrora defendia, em outros tempos, tanto a lei da ficha limpa, não sei por qual circunstância repentina, se converte a defender agora a alteração para flexibilizar a lei da ficha limpa. É realmente um dia único. Talvez eu não diria um dia único, meu caríssimo senador Alessandro. Mas é uma daquelas tardes no Senado em que Ivaca não conhece bezerro, concretamente. Onde a gente vê outrora paladinos da justiça, se convertendo à flexibilização da lei mais avançada no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, de defesa do princípio do artigo 37, da impessoalidade, da moralidade no serviço público. Não se trata de um ou de outro que vai ser beneficiado pela alteração. Se trata do princípio, que é isso que corretamente a bancada do Partido dos Trabalhadores está defendendo aqui. Não há razão ou circunstância, a não ser interesses outros, que, convenhamos, começam a ficar mais estranhos nesse plenário, para que a lei da ficha limpa, nesse momento, seja alterada. Olha, nós temos que entender que a população brasileira... É incrível, né? Eu não gosto muito desse Candor Rodrigues, tá, pessoal? Não gosto muito, não gosto muito com as exposições dele. Mas está certíssimo, né? Está certíssimo, assim, né? O Sérgio Moro querendo flexibilizar a ficha limpa. Como assim? Querendo amnistia para quem foi condenado com sentença transitada em julgado do Tribunal Superior Eleitoral? Ah, porque foi condenação, não foi criminal, foi em outras justiças. Ah, as outras justiças não valem. Ele não respeita, então, a justiça eleitoral. É isso que o Sérgio Moro quer dizer? Tenha santa paciência, né, seu doutor Sérgio Moro. A população brasileira merece respeito. Flexibilizar a lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular com 1,6 milhões de assinaturas da população brasileira. Querendo o básico, querendo o elementar, querendo o cumprimento dos princípios que regem a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um dos momentos mais sublimes numa democracia é o momento do sufragio universal do voto. E nós, políticos, temos a obrigação de cumprir com esses princípios que regem a administração pública, independente se vai atribuir nomes a A, B ou C. Porque o princípio é da impessoalidade. Mas o que nós temos que atender aqui é que, alterada uma lei que vem de iniciativa popular, e que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dessa lei, e que foi um avanço dentro do Estado Democrático de Direito, é escarnecer da população brasileira. É vir e pendiar daquele que mais luta e quer uma sociedade em que todos, efetivamente, tenhamos dignidade. Então eu faço esse apelo aqui. Por que agora nós vamos efetivamente modificar, flexibilizar, para beneficiar pessoas que não cumpriram com o ônus público, que não cumpriram com sua função política, que não cumpriu com aquilo que rege o princípio da moralidade, estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal? Não, não podemos admitir isso. E eu quero deixar claro aqui que o meu voto é contra, é totalmente contra qualquer alteração que você esteja sendo feita, impregnada, violentando esse princípio da moralidade, que, volto a falar, já foi declarada a sua constitucionalidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tenhamos aqui a responsabilidade de entender que todo poder emana do povo, e que a população brasileira merece respeito, e que nós não podemos compactuar com políticos que fizeram, usaram de um mandato popular, para subverter a ordem, para praticar crimes, para praticar condutas imorais, para vilipendiar a Constituição Federal, que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Tenhamos a hombridade, tenhamos o compromisso dentro de um Estado Democrático de Direito para cumprir efetivamente com os princípios que regem a administração pública. Nós temos que repetir isso. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Nós temos que estar repetindo diaturnamente. Passou da hora de nós, políticos, me perdoe, desabarro, presidente. Passou da hora de nós, políticos, derrubarmos os muros do Parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população. Uma população vilipendiada. Vilipendiada nos seus direitos elementares. Eu volto a falar, eu sempre falo aqui, quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Faço esse desafio. Qual o percentual da população carcerária que está lá condenada por crimes controlados tributários, contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. As cadeias estão lotadas de pobres, pretos, pardos. Porque o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele. E agora nós vamos sim flexibilizar a lei de ficha limpa, que foi um avanço da população brasileira, que pode cumprir esse princípio de moralidade expresso no artigo 37. Agora vamos sim flexibilizar. Flexibilizar, porque no Brasil, uns são mais iguais que outros. O PT tem que acertar as contas com o passado, mensalão, petrolão. A ação que moveu agora contra a lei das estatais, utilizou lá a partir dos satélites para suspender a lei das estatais. Estamos retornando a ver no cenário suspeitas de negociatas inúmeras dentro desse governo federal. Estamos retornando a ver. Estamos retornando a ver. Estamos retornando a ver. E aí não tem autoridade moral para vir aqui defender, que é a defensora da lei da ficha limpa. Não há essas condições. O que nós precisamos fazer nessa casa, na minha opinião, é retomar uma discussão séria da agenda de corrupção, que passa, inclusive, por dar autonomia à Polícia Federal, por termos a execução da condenação criminal em segunda instância. Nós também, presidente, não vamos aceitar que a turma que deu golpe no Ministério da Educação, que roubou joias, que deu golpe na vacina, que praticou todo tipo de ladruagem, a turma do PL, que praticou todo tipo de ladruagem e rachadinha nesse país durante quatro anos, vem aqui apontar o dedo para a gente, viu, presidente? Então vamos votar isso hoje. Vamos votar agora. Questão procedimental para ser colocada a voto. Está aí, portanto, o corte do 247. Não estava sabendo, foi adiado, hein? Foi adiado. Vitória deles, ó. Vitória deles. Adiado para depois de eleição. Ou seja, o quê? Vamos deixar passar a eleição, esfriar mais um pouquinho, né? Para tentar amnistiar o senhor Jair Bolsonaro. E o Sérgio Moro estava ali defendendo isso. Projeto do general Mourão. É bom colocar todos esses pingos nos is aqui, né, pessoal? Bom, excelente fala ali do deputado Fabiano Contarato. Fabiano Contarato é um deputado que eu gosto bastante. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.